A CIDADE NO BRASIL Leve-o aos zonofotes. E verão onde estou de fato. Ali! O tiro veio lá de cima! Um charada. Pits, comigo! Martínez da volta! Ninguém entra e ninguém sai! Vamos por aqui! Vamos, aulanaz. Muito obrigado. Terceiro vai ter tido. Rios vai ter de fora. Ya? Você está a particularidade. Você está tocando! Amém. Ele fugiu. Ele estava aqui esse tempo todo. Tenente, é o Martínez. O que é? Tenente, uma testemunha falou que viu alguém descendo a escada de incêndio logo depois do tiro. Falou que entrou no restaurante da esquina. O cara está sentado na bancada sozinho agora. Polícia! Levanta as mãos! Agora! Ele já mandou levantar a porra da mão, seu filho da puta! Eu pedi uma fatia de torta de abóbora. Fique parado! Agora! Quem é você? Tenta adivinhar. Vambora, varapau! Leva esse canalha pra fora daqui! Leva esse canalha pra fora daqui!